Música Música Verão Carioca Realização CDR Começou Bem vindos a Verão Carioca Run 5K pelo aterro Já o 10 já saiu Vamos lá Fala corredores, tudo bem? Não, você não está vendo O mesmo vídeo E hoje é dia de Verão Carioca Run Semana passada Nós corremos a São Sebastião Aqui nesse mesmo lugar E hoje é dia da Verão Carioca Run Prova que tem 10K Já está a galera do outro lado lá Voltando E o 5K Que é a prova que eu estou com vocês É meus amigos Duas oportunidades Para a galera que quer começar a correr Quer voltar a correr Quer ir animar Para os treinos do ano que vem Pela frente Que é melhor que isso Duas provas em janeiro ainda Muita gente reclamando que janeiro Tem 84 dias Duas corridas Está bom, né? Vamos lá Aquele calorzinho gostoso E o aterro é nosso Bora! Bora! O que vai me entregar? Bora! O bacana dessa prova É que tem gente não só do Rio Tem gente de várias cidades do estado do Rio E de vários lugares do Brasil Porque tem muita gente de férias no Rio também E a gente pega o povo no pulo Petrópolis! Aí, ó Uhul! Como é que treina para correr no calor Morando em Petrópolis? Boa! É difícil, mas é muito bom Mas lá faz calor também, né? É Agora faz calor Não tanto quanto aqui, né? Mas... É sempre um desafio correr aqui É um desafio Mas é muito bom Motivação! Aí, Luiz, ó Está todo mundo correndo É verdade, ó Bora! 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 Vem correr com a gente! Parabéns pelo canal Opa! Valeu! Vambora! Boa prova! Aí, 2K já Que é um incentivo para voltar a correr Para começar a correr Se inscreva na menor prova disponível na sua região Vale caminhar também Praticamente metade da prova Vamos fazer o retorno ali E vambora Duvido Que depois que você Colocar medalha no pescoço Não vai continuar a correr Agora Tá bonito o aterro Em frente Eu já tradicional monumento aos pracinhas no aterro Vamos fazer o retorno Vamos fazer o retorno? Ó Já foi metade da prova Claro Vamos mostrar, galera? Somos hoje 3 mil atletas Tanto nos 5 Quanto nos 10 É ou não é? Bora! 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 Vamos lá! Bora! Bora, galera! Bora! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bora pegar uma aguinha Sempre vai no mais vazio Observa Tá tranquilo aqui Vamos pegar aqui? Valeu! E agora? Tangencia aqui à direita Faz o melhor traçado Ou vai pra esquerda E pega a sombra Qual você Escolhe no meio da corrida Pelo visto a galera Aqui a maioria Que é a sombra, né? Corre até um pouquinho a mais Mas vai na sombra Se você vier por aqui Vai tangenciar E vai fazer o melhor traçado Aliás Sempre Em qualquer corrida Faça como o carro de Fórmula 1 faz Busca sempre O melhor traçado Porque é aí Que muita gente vê Que dá diferença no relógio GPS É por isso Porque a prova Quando é a ferida Ela é sempre a ferida Pegando o melhor traçado Não Fazendo barriga Como aqui, ó E aí quem tá com o GPS Depois reclama Que deu a mais Quando eu falo que a corrida É algo espetacular Dá muito Vigor Semana passada Teve um atleta aqui Com 90 anos Hoje tem um garoto aqui Eu tava nela De 70 e quanto? De 75 E de corrida? Uns 40 Eu não tenho 40 de vida Só tenho de corrida No início era fácil Assim com um tênis bom Confortável Não, não, não Era tênis duro O tênis era duro Duro de correr Não tinha grana Tinha água na prova? Água Uma vez eu corri sem água Não tinha água Agora eu levo minha garrafa d'água É isso aí Acabou a... Mas aqui tem Mas garante a sua Sempre Tem Vamos lá E uma rapadura Pra fortalecer Ah, esse é o segredo É o segredo A rapadura Pra fortalecer Boa prova E saúde Saúde, garoto Boa sorte pra nós Vamos lá Vamos nessa Piscou o olho Chegou no 4 Quem tá afim de fazer Tempo Correr prova curta É difícil Por ter que correr Com a faca nos dentes O tempo todo E quem tá começando a correr É vantagem Porque piscou o olho E já acabou Falta só um quilômetro Tá vendo só? Vamos lá E com as corridas Volta as fotos Olha o drone aí Bora Cris Isso aí Aquela foto Pra provar Que você realmente Correu Não apareceu Só com a medalha Em casa É Boa Cris Tá sempre em todas aí O drone humano Metros finais E eu vou te falar Uma parada seguinte Só o Rio de Janeiro Propicia isso Para os corredores Se você assistiu o vídeo Semana passada Você viu Que já é tradicional A São Sebastião A gente dá Feliz Ano Novo Que é a primeira prova Que todo mundo reencontra É aquela festa E hoje Já é Carnaval No Rio Quer apostar? Eu vou te mostrar E aqui divide Quem é do 10 Segue reto E vai até o fim Do aterro Nós Vamos entrar aqui À esquerda Que a chegada Já é ali E já é Carnaval Falei? Aí Tá pensando aqui Só o Rio Propicia isso É Carnaval Meu amigo Vambora Bora O sol do verão Botar aqui Fica mais bonito Para vocês poderem ver Olha só que bonita Minha medalha De número 155 Esse ano Que eu faço 10 anos de corrida Tá bom, né? Vamos tomar uma água Refrescar? Olha o pós-prova aí Regado, hein? Isotônico, água Lanche Tá quente hoje? Difícil Ah, mas pra você é fácil Fazendo força é difícil, né? Tentando bater RP Nesse calor Não dá, não Não deu? Deu, não Nem falo seu tempo Para não fazer vergonha Parabéns Até a próxima Tamo junto Até a próxima Todo mundo procurando Uma sombra Sombra disputada Medalha Foto Tudo certo? Foi bem? Sim Cinco ou dez? Cinco Correu muito bem Trinta e um minuto Sensacional Parabéns Obrigada Agora a próxima Pensa na próxima já, hein? Olha aí Olha que medalha bonita Manda foto Para o grupo da família Para que eu não vim correr, né? Tá Olha a foto Isso aí Olha o pós-prova Aquele vídeo 360 Foto Massagem Olha aí, ó Galera que fez força no 5K Tá aqui, ó Todo mundo fazendo massagem Depois para colocar no lugar Mulher fazendo uma maquiagem Muito bom Tá pensando que corrida é só correr? Não Tem toda uma experiência na corrida É Cada vez mais as provas Têm investido nisso Que é o diferencial de cada uma E tá que chega a gente, ó Claro que eu vou vir mostrar A galera aqui, ó O samba no pé, ó São Paulo, inglês, a nossa terra Boa já Boa 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 Foi fácil correr 5K nesse calor? Pra mim, eu adoro calor. Você tava gripada? Eu tô. E ganhou o troféu? Ganhei. E tava sambando ali agora? Também. E o cabelo tá escovado aí? Não, não é possível. Você tá aí no cabelo? Ó, você dá a dica pra mulherada aí como é que corre, sua nesse calor e fica com esse cabelo assim. Não tem dica. Não tem dica? Não tem dica, gente. Eu não transpiro, eu não tenho culpa. Não. Não é possível que não transpire no Rio de Janeiro, não. Você não toma banho? Tem coisa errada. Não tomei banho de água, foi isso. Passei direto, nem vi água. Nem deu tempo de pegar água, foi isso. Por isso. Bem, a dica tá aí, ó. Passei direto na água. Bebe água no final. Afinal, banho é só sábado, domingo não. Vai! Todo mundo falando que o aterro faz calor, que é difícil correr no aterro. Será que é difícil? Será que é difícil? Será que é difícil? É difícil correr no aterro? Bastante. Pra performar, então? Pra performar, poder manter uma constância, um ritmo, nesse calor, haja treino. Pra nós, os 5K, alentos, quando nós passamos no primeiro retorno, abriu um sol de rachar. E pra vocês, os 10? Quando chegou lá no retorno, o sol já tava dois pra cada um. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo no final, graças a Deus. E o resultado tá aqui. Como diz o meu professor, treinamento difícil, combate fácil. É isso aí. Não vou nem perguntar o seu tempo, eu não humilhava o pessoal. Parabéns. Obrigado, Silvio. Até a próxima. Abraço, Thalita. Abraço, Márcio. Meus amigos, vamos então finalizando mais uma cobertura de prova, mais uma medalha. Ó, que bonita medalha. O sol do Rio de Janeiro, olha que sol. Aquele sol estalando. Último final de semana de janeiro no Rio de Janeiro. Aquele calor gostoso. Semana que vem já é fevereiro. Quase carnaval já. Se você não começou a treinar na maratona do Rio ou outras provas, comece. Comece porque já é fevereiro. Depois vai falar que não avisei. Ah, não conseguiu treinar. Não tem desculpa. Certo? Gostaram do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amigo que quer um incentivo pra começar a treinar. Pra voltar a treinar. Pra começar a correr. Galera que prometeu aí, início do ano, começar a correr. Já tem um mês, hein? Cobra aí aquele amigo, aquela amiga que prometeu pra você que quer correr com você. E que não começou ainda. Ó, já foi embora janeiro. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeo de cobertura, vídeo sobre corrida. Assista os outros vídeos do canal. Tem vídeo com dica de um monte de coisa. Vai lá que vale a pena. Ó, se inscreveu no nosso canal. Marca o ursinho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha as mídias sociais no Facebook, Instagram, Estrava, Telegram. Tudo é programa, uma quilometragem sempre com cá. Usa a nossa hashtag. Programa, uma quilometragem, tudo junto. Correu a prova? Posta uma foto pra frente daquele joinha bacana, aquela incentivada. Tá treinando também? Posta a foto, bota a nossa hashtag. E até o próximo vídeo. Partiu praia! Valeu! E até o próximo vídeo.